Um pão com ovo consumido Esse aqui eu vou ter ketchup Pra descer mais Mais lisinho né E aí, quem vai bancar esse pão com ovo Bora meu filho, bora, cuida, cuida, cuida Amigãos Isso aí galera, gente Restaurante, churrascaria Comboio Pão com ovo Mais caro até agora, desde Pernambuco Até aqui viu 16 real Olha, eu ia falar uma palavrão aqui Tá pão com ovo caro Da fera 16 real Ave Maria Olha Pipoquinha Gravatá Nós está aqui Bem pertinho do Paraná Eu acho que você nunca chegou Aqui tão distante viu Pipoca Gravatá Tem uma pessoa que gosta Muito de você, uma não, tem várias Pessoas lá, todo mundo estava pedindo Traz pra mim, traz pra mim, eu falei ó É só eu aqui E a minha moto aqui A resmungona E não dá pra trazer muito Aí eu trouxe só esses dois pacotes viu Pipoca Gravatá Tá chegando viu Calma aí mais um pouquinho Pronto Pronto A partir dali A partir daqui Quando eu passar dessa ponta aqui Atravessar o rio Deve ser o rio Paraná Isso aqui Aí Estaremos dentro do Paraná Pra trás é São Paulo Pra frente do Paraná Esse rio é o Paraná O que vai lá para as cacatas As cascatas do Pós-Iguaçu Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bora 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 Minha guerra Chegando Parabéns, nós estamos por aqui, viu? Parabéns, nós estamos por aqui, vamos lá! É isso aí galera, ali a placa de Maringá 63 quilômetros, Campo do Mourão 150, Foz de Iguaçu 460, 460 quilômetros aí do Paraguai, já já nós chegamos meu filho, vamo simbora, alô resmungona, vamo simbora minha filha. Não vai, 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 não . 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 olha aí meu senhor, meu senhor me espere de um aí quanto vê, olha o gato lá em cima olha o gato comendo deitado, o gato nem se levanta comendo o cabinho deitado olha aí, vem embora olha aí, a gente olha aí, olha aí a gente olha aí Olha que bonita as estrelas do Paraná! Volta com a sua mão, caminhoneiro! Não aceitou? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Valeu, galera! Olha o sujo, diabo! Olha o sujo! Vamos lá. Vá aqui no primeiro lugar, hein? Abre o chão de um cavaleiro. Abre o chão de um cavaleiro. Vá para ter. Vá para o queijo, vó. Vá para o queijo, vó. Vá para o queijo. Vá para o queijo! Vá para o queijo! Eu amo Santa Fé tem que ter fé em Deus pra tudo, graças a Deus estou mais perto, alô Paraguai estamos já chegando vamos embora gente, que coincidência Santa Fé capital da fotografia e eu que sou fotógrafo eu nem sabia que existia essa cidade viu gente, da hora vamos cortar a caminhada falta aí um quase esco a nós viu galera, uma curiosidade agora já é seis e meia aqui já estou no estado do Paraná e tudo claro aqui pro lado de cá escurece mais tarde dá pra sete e meia, quase oito valeu show é galera, sete da noite estamos ainda por cá estamos por cá aqui trabalhar, trabalhar bora eita Paraguai Longe e da manhã tá mais perto e bora Paraguai Longe viu meu filho mas menino tem que pegar três avião pergunta aí pra quem sabe o nome da cidade Periquivai Periquivai viu não vão entender mal Periquivai Paraná bora Lula Lula eu não boto mais saia em Lula não eu votei nele por votar galera eu já vi sorvete que bom só que aqui no Paraná tem sorvetes do bom olha aí que interessante viu valeu por isso que viajar é bom né viajar você adquire muitos conhecimentos muita muita coisa diferente muita coisa engraçada vamos embora bom dia Mamoré Mamoré bom dia Paraná bom dia Brasil friozinho bom friozinho bom na cidade de Mamoré e a galera tá aqui a resmungona né tá quietinha aí no lugar dela só esperando pra rodar aí mais 280 km eu não vou nem olhar nada hoje viu viu resmungona não vou olhar o óleo certeza deve tá tudo ok né valeu simbora Paraná isso aí Mamoré Mamoré Paraná olha o fusquinha ali ó isso aí e aqui a terra já é vermelha terra vermelha é isso aí aqui ao lado o hotel né fiquei aqui vou mostrar também pra vocês uma coisa interessante o nome do hotel Avenida mostrar uma coisa interessante aí pra vocês vocês sabem o que é isso a coleção de chaveiro velho chaveiro coleção de chaveiro coleciona chaveiro né esse negócio de pendurar a chave né olha só tem uns aqui ó esse é uma chupeta coleção de chaveiro aqui no hotel Avenida Mamoré também interessante ó tem cada coleção de chaveiro um da Volkswagen da Mercedes um chapéu aqui ó cartuama até perfurado ó aqui é uma lua ali 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 ó meia lua sei lá vem ali que é carteira interessante coleção de chaveiro em Mamoré ó a luminária da cidade como é a rua né posto vou mostrar uma coisa aqui que eu achei interessante aqui eu não sabia que tinha rolinha uma rolinha ali ó agora a rolinha daqui é uma rolinha gorda da gota meu filho parece um boi olha eita a rolinha grande da bicha menina a bicha dessa torrada foi ontem que eu cheguei eu fui numa cidade pra trás é que eu tava só via cantando uhul uhul né aí o que bicha falei eu tinha rolinha tem aqui agora é gordas daqui meu filho olha não sei se dá pra vocês perceber as ladinhas já né é assim deixa eu ver rapaz eu não sei eu sei que é pronto ela parece com uma cardinheira o tamanho da cardinheira uma ribançã filha da mãe gorda ai eu com a peteca aqui olha ela olhando é grande valeu vou mostrar aqui uma bolsinha rápida essa bolsa de utilidade tem pasta de dente tem talco do pé aqui é shampoo né eu não botei no rosto original para não ocupar espaço aqui tem mel né aqui é de axila aqui é uma vitamina é isso aqui é bubofeno e esse aqui é vitamina C você sempre deve ter vitamina C no caso de uma gripe né a escorra de dente aqui tem um perfume né perfume pequenininho também tudo para não ocupar espaço aqui mais comprimido tem comprimido antialérgico né caso uma abelha morder você no caminho né que motociclista sempre leva ferroada de abelha e também tem isso aqui que é é um antibiótico né qualquer coisa você já tem tudo certinho então essa bolsa aqui tem mil utilidades né tem que ter uma tem que usar com esse andar com essas coisas é isso aí galera tá cada vez mais próximo aí de Foz do Iguaçu e Paraguai olha aí ó nome da cidade aqui essa cidade aqui entrando aqui à direita o Biratã alô Biratã lá da Irã uma cidade com seu nome viu meu filho é você tá importante viu valeu tamo junto galera estamos na cidade de Cascavel Paraná comente aí se vocês sabem por que essa cidade chama-se Cascavel comente aí Cascavel não fala nada será que é porque tem muita cobra muita cobra Cascavel comente aí vamos embora Cascavel é isso aí galera chegamos em Foz do Iguaçu meu filho depois de cinco dias de viagem ave maré meu filho quero agradecer aí a Deus primeiramente tá aqui a última cidade do estado do Paraná depois de passar por Pernambuco Alagoas Bahia Minas Gerais São Paulo e Paraná chegando lá lá dentro ali ó você vai ver a cidade de Foz do Iguaçu que faz fronteira com Paraguai Argentina obrigado Deus demais 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 que emoção minha gente é bom demais Foz do Iguaçu agora vamos pro Paraguai né vamos passar lá pro Paraguai com certeza Vamos trazer, estou aqui levando 6 litros de refrigerante tirã, o Paraguai, primeira vez refrigerante tirã no Paraguai, eu acho, e também a pipoca gravatar, a melhor de Pernambuco, pipoca gravatar aí, para o pessoal que está no Paraguai, com saudade do sabor da pipoca, gravatar que é show, meu filho, onde você vai, Pó de Iguaçu, é logo aí, ó, é logo aí, Pó de Iguaçu, chegando agora, depois de 5 dias, viajando de moto, aqui na resmungona, aqui ó, chegando aqui em Pó de Iguaçu, e vamos atravessar a fronteira para o Paraguai, valeu toda a galera que curte o Greg Night, toda a galera que compartilhou, toda a galera que está fazendo pics, para me ajudar, estamos juntos. Essa é a galareta, já estamos nas ruetas de Paraguai, andando aqui, passeando aí, acontecendo aí, na cidade de Paraguai, andando pelo Paraguai, 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 dia de domingo, é bom que aqui, não tem polícia, não tem nada, aqui a polícia é nós, vamos botar gasolina, eu vou dando tempo que faltou gasolina, hahaha. basta iree galera, estamos en Paraguai, leemos Baraguales, Baraguales, Ribo, 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 Ribo Ribo, Ribo Ribo. Ribo, 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 ribo do trecho do Conceção, Tepi, por Jam Jam Jam, Aqui é o capital, o texto que você eduquei, do sul espanhol, centro da cidade de Oeste. Vamos lá, a cidade de Oeste, super mares. Aqui parece uma cidade de São Paulo. É, é um capital que acontece. Aqui é uma escola grande, as escolas aqui no Paraguai. Ali é outra, aqui é outra, aqui é uma escola. Parece aquelas escolas dos Estados Unidos, até onde vai. Paraguai é top. Pensava que o Paraguai é rebaixado. O pneu parece o pneu de uma mobileta. Olha a BMW aí, show. Um evento da arrancada que está tendo aqui. Depois nós vamos ver onde está esse evento aí, no Instagram. Porque para entrar é cinquenta mil guaranês. Aí não dá para não. Olha um áudio aí, show. Estamos aqui tentando aqui para ver. Aí, se dá para ver, tem que falar assim, dá para mirar. Dá para mirar? Dá para mirar daqui. Obrigado, papá. Pode ser natural. Esse não está mais... Está bom. Está bem. Assim que, senhoras e senhores, os pilotos que querem aprovechar até as quatro e quatro... Paraguai até que é legal, viu gente. É organizado. Eu pensei que era meio bagunçado, mas é top. Muito obrigada, papá. Da santa aqui do Paraguai. Imaculada, né. Padroeira do Paraguai. Imaculada Conceição. Na cidade del Oeste. Olha o ginásio escola. Olha as escolas aqui, ó. Aqui é uma rua só de escola, gente. O ginásio del... É... Del Saber desde 1977. Ó a acelerada. Valei, meu. Ali os carros ali estão, é bruto, é esquisito. Vamos embora. Paraguai é arrumado, viu gente. Paraguai é arrumado. Olha aí, gente. Escola aqui do Paraguai. Agora aí é uma escola, ó. O pessoal pensa que o Paraguai... Tem um negócio bagunçado, né. Não. Aqui é topado. Aqui outra aqui, ó. Aqui é outra, né. Essa é gigante. Olha aí, galera. Essa candidata aí, ó. Do Paraguai. Olha que candidata. Bonita, hein. Aí é das eleições daqui, ó. Ah, repete. Olha. Estão vendo aí? Dá pra ver, gente? Essa candidata aí... Muita gente ia votar nela, viu. Os marmões aí iam votar. Olha. Eita, candidata bonita aí, ó. Uma vereadora, sei lá. Deputada. É isso aí, galera. Fazendo caminhada aí. A Adriana aí no Paraguai, ó. Aqui, caminhada pra comer. E pré-á, ó. Dizem que é um pré-á danado aqui dentro. Cadê? Eu não trouxe a peteca pra nós matar uns pré-á. E lá no lago que a gente vai agora tem jacaré. Quem tomar banho fica sem os pés. Galera. Estamos em frente da Faculdade Central do Paraguai. Faculdade aí de Medicina, né? É, OCP. Bem em frente aqui a esse parque aqui, ó. Tem caminhada. Tem umas coisas ali. Tem um lago. Olha. Tudo essa área aqui de... De preservação aqui da natureza, viu. Bem de frente com a faculdade. Ali é a Faculdade de Medicina. É, ó. OCP. Fala como em Paraguai. Faculdade de Medicina de Paraguai. Aí, ó. Vamos ali pro lago agora pescar um... Umas piaba. Continuamos fazendo a andada pra comer, ó. Aqui tem um lugar onde o pessoal... Galera jovem fica aqui conversando. Vamos em tomar o... Aqui, ó. Olha o tamanho desses pés de pau aqui. Olha os namorados do Paraguai como é aqui, ó. Não anda... Não anda de moldada, não. É na Cacunda. Hahaha. O cara... É. Olha os pés de pau que bonito. Olha o Tentém. Olha o Tentém. Onde? Olha o Tentém aí, ó. Esse aí veio lá de Najá. Eu trouxe ele na moto, viu. Vamos lá. Engraçado. Os Tentém aqui é menor e a rolinha é maior. Olha. Aqui tem a jacaré. Simbora. É isso aí galera. Estamos aqui no Lago de la República del Paraguai. É. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Interessante, viu. Aqui tem muito peixe. Tem tanto peixe. Que olha aqui, ó. O que é que nós faz. É. É. Dá uma cuspida. E olha só o que acontece, ó. Hahaha. É ficar preto de novo. De novo. Olha que é o peixe. Jogo rindo. Se jogar um pedaço de pau então. Ué. É peixe ali, viu. Olha os peixes maiores ali, ó. Na coisa ali. Tá vendo? Olha os maiores aqui, ó. É peixe. Gente, estamos no Lago del Paraguai. E o pessoal aqui não toma banho. Sabe por quê? Olha ali o que é que tem ali, ó. Jacaré. Vocês estão vendo ali dois oinho. Deixa eu ver se eu acho. Olha. Achei na lente, ó. Dois oinho, ó. Olhando para nós. Ali é jacaré, meu filho. É cair dentro aí e virar comida de jacaré. Tá vendo aqueles oinho? Jacaré, aço. E ali é o shopping, ó. Pode ir para o shopping. Agora para ali. Shopping cinema. Shopping cinema, ó. Cadê? Perdi o jacaré, ó. Cadê? Perdi. Sumiu ele ali, ó. Aí, gente. Estamos aqui no Lago del Paraguai. E aqui, ó. O que é que diz aqui, ó. Zona. Deica. Jacaré. Então tem jacaré aqui, gente. Se você tomar banho. Você vai virar comida de jacaré. Ainda agora tem um ali olhando para nós. Vamos embora. Aqui é um parque ecológico. É uma reserva. Aqui, ó. Gente, ali, ó. Ali é a faculdade de medicina. Do Paraguai. Vamos lá agora. Faculdade do Paraguai. Vamos lá olhar lá de perto, viu. É isso aí, gente. É centro de medicina. Aqui da cidade de Paraguai. Aqui é onde vem os brasileiros, né. Tem os inajaenses. Que vem estudar nessa faculdade. Vem de longe. Vai realizar seu desejo. Vai realizar a vontade de ser médico. De ter um grande futuro. De ter uma grande profissão. Vamos realizar o sonho. Central de medicina. Daqui da... Do Paraguai. Essa faculdade aqui. Show. Linda. Em frente desse parque aqui. Preservado dessa natureza bonita. Que tem até ali um lago que tem jacaré. Tem uma placa lá para o pessoal não tomar banho. Então... É... Isso aqui tudo é preservação... É... É... Da natureza, né. É... O pessoal deixa tudo intocado. Tem passarinhos ali. Tem jacaré. Tem... Tem... Tem pré-ar, né. Uhum. Tem outros pássaros ali. É bem interessante aqui, gente. Aqui é um parque. Parque ecológico. Bem em frente fica a faculdade. Uhum bar. Olha aí. Uhum bar. Uhum bar. Uhum bar. Uhum bar. É bem do lado da faculdade, né. Quer ver como é lá dentro? Tem um... Um... Um super bar. Quer ver como é lá dentro? Que se chama... Rumba. Que é muito famoso aqui na cidade... Del Leste. No Paraguai. Esse bar é muito famoso. Os... Jovens... Adolescentes, né. Quando... Final de semana. Vem pra cá curtir. Esse bar famosíssimo. Vamos lá entrar. Não é o bar... É o bar... Top. Na cidade de Paraguai. É o Leste. Show, viu. Um bar enorme. Decoração top. Olha aqui. Tudo isso aqui pertence ao bar. Também tem música ao vivo. Viu. Lugar show topado. Viu. Tudo isso aqui ó. Climatizado. Show. É o Rumba. Olha aí. Rumba. Cidade do Leste. Casa de show. Bar. Aqui é a boate. Tudo viu. Aqui é a boate ó. A discoteca. Aí ó. Onde tem grandes eventos aqui. No Paraguai. Bem ao lado da faculdade ó. Beleza. Ó é gente. Aqui. Em Paraguai. Como é. Os pré aqui. Bem à vontade ó. Aí. Alonuca. Olha. Um prézinho aí ó. Bem pertinho aqui ó. Mansinho. Tem a doidada aqui ó. Diz que é preto de pré. Aí ó. No Paraguai. É. Olha aí gente. Aqui é as casas dos árabes né. É. Os cabas tem um dinheirinho aí. Tem uma besteirinha de dinheiro ó. As casas deles é assim ó. Aqui. Palácio ó. Aqui é outra casa. Coisinha simples aí ó. Olha só o portão ali ó. O portão é o tamanho do terreno ó. É. É. No Paraguai. Esquerdade de Oeste. E bora fazer caminhada pra comer. Olha gente. O jacaré ali ó. Olha. Olha o jacaré aqui ó. Diz que eles. O porro andando aqui ó. Aqui é o lugar onde o porro faz caminhada. É aqui no Paraguai ó. Ó o pessoal anda no Paraguai ó. Aí ó. Tem vez que eles vêm bem pra cá ó. O pessoal passa eles bem pertinho. Aquele ali ainda é filhotinho viu. É. Aquilo é não viu. Correndo aí no carralo. Segura. Carreira aí no carralo aqui no parque ó. É a cidade de Oeste no Paraguai. Esse parque. Aí ó. Como é pra atravessar pro Paraguai no horário de pico. Ali é uma filinha. Ele só tem que se espremer. Pra pegar a fila e entrar ó. Simbora. É ó já. 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 Agora no mercado aqui 24 horas no Paraguai. Big não sei o que. Vamos ver aí. E Adriano. Vai lá. É ó aqui hoje. Vão vai ir anlam pra ela termina. Eu eu gerenciar a legadação. Não come iniciar a legadação. Eu sei a legadação. Professional. ock Chili. Dia anno. Tô. Fica que vai levar a legadação. Gabriel. 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 побWould capital seams. É isso aí galera. Entrando no estado de São Paulo. Mais uma parada. aqui na BR de São Paulo, em outro entre vias, parei, tomei uma água, encheu de água, esticada nas pernas, e é isso aí, e vai ser o Rojão, né, 3, 4 dias assim, vamos embora, estamos apenas em São Paulo. É isso aí, galera, estamos aqui no Seg Party, na BR de São Paulo, próximo a Amarilha, vamos embora, tem muito chão ainda pela frente, alô Alto Posto Bom Jesus, vamos junto, é nós Patrontena, olha meu sogro Expeditinho, olha lá o pasto, o gado pastando ali, agora é verde aqui em São Paulo, o gado comendo ali, agora o gado come ali, olha o gado comendo ali, enchendo o bicho gordo, aqui na margem da BR, próximo a Amarilha. É isso aí galera, olha aí ó, aqui é a estrada, acaba sozinho, sete horas da noite, estou procurando a bolsada para parar, demais, é aventura meus filhos, olha aí ó, sozinho. É isso aí galera, estamos em Lins, vou dormir aqui galera, essa cidade aqui eu sempre via meu tio falando dessa cidade, Lins, interior de São Paulo, e ali está tendo uma música ao vivo, coincidentemente vim parar aqui né, estava andando de moto, e tem uma hora que você tem que parar para procurar pousada e eu procurei, procurei, saí da BR e vim parar aqui dentro. Cansado, cansado, cansado mesmo, muito cansado, Lins, aqui João de Araújo, Rosales Silva, Ave Maria, é uma catatumba aqui, acho que é não, 1932, né, cidade Lins, aqui é a praça, esqueci o nome dessa praça, bonita, bonito viu, para você ver como é o destino, sempre ouvia falar dessa cidade, não sabia onde era, sabia que era interior, e hoje eu vim parar nela. Antara, ali está tendo música ao vivo, estou muito cansado, eu vou dormir que nem um bebê, o sono que eu estou aqui, estou aqui ó, desperdado no praça, é, praça hotel, parece que é. Olha gente, interessante, é o escritório Progresso, será que é da Progresso? Cidade de Lins, interior de São Paulo, estou por cá, bora dormir, cuida. É gente, mais uma parada para o abastecimento, rede Prudentão, é, próximo ao Paraná, né, acho que esse aqui, agora é só para abastecer agora dentro do Paraná, é, a resmongona está ali ó, está ali ó, vira ela lá quietinha, e vou tomar um cafezinho aqui, aqui tem pousada, só que ainda é muito cedo, não vou parar por aqui não, viu, vou para outro canto, olha, restaurante, só que tem almoço é bom, eu não almoço né, viajando, só janto, valeu, vamos tomar um café, para ficar esperto, vamos aqui no restaurante, valeu gente.